A CIDADE NO BRASIL Ayan po yung aming truck Meron tayong uuha na latemachine Ayan Kaka pa, traan nyo po ito 1 meter between center Oye, kakarga lang yan Dito sa ating truck Oye, may lalagay So, ito pong latemachine na ito Without DRO Ngayon, kung Makikita nyo na Naka-assemble na Ito po is With digital readout To access Ayan, ang readout nya Meron sya sa Left and right And then meron syang Backward, forward Okay, ganyan-ganyan po sya Ito po is Naka-assemble na Yung binili ng customer Is without DRO So, yun naman yun A-assembling po yan O, kailangan nyo na Single phase Meron din kami yan Single phase Ayan O, yung pa-apo nyan Eh, kakabit lang Ito naman yung Three phase With digital readout So, yun naman For deliver po tomorrow yan Without digital readout Man yan Okay, good luck Good luck Good luck Good luck Good luck Good 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 sic E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Aqui está, não é isso. Então, eles estão lá. E aí! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.